Fala, coca! Tudo bem? Fábio Ludic aqui pra mais uma série de unboxing hoje, uma série muito especial. Olha isso daqui. Estou com vários modelos aqui da Cássio G-Shock, são oito modelos que eu vou trazer essa semana, lançamentos e vai ter oferta especial durante a semana toda nesses modelos. Mas vamos deixar aqui de lado, já vamos partir pro modelo que eu vou mostrar hoje, que é um da G-Shock. Olha só aqui, deixa eu colocar aqui de lado, vai aqui também, fica aqui na fila, calma aí. Ó, a gente vai começar mostrando esse clássico aqui da G-Shock, né? Da Cássio. Deixa eu abrir aqui logo, ó. Olha só, tá escondido, né? O negócio é fazer mistério. Mas aqui, se você conhece, você já viu o modelo dele aqui, então já sabe de qual modelo a gente tá falando. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha só. Dá uma olhada nesse G-Shock. Deixa eu mostrar aqui na etiqueta, ó. É o famoso DW-5750E. Olha isso daqui, ó. Como você sabe, né, Crocker? Já vai colocando nos comentários aí se você usaria ou não usaria esse modelo. Mas com o G-Shock é muito difícil, né? Inclusive, o link dele vai tá aqui embaixo na descrição e no meio do vídeo eu vou soltar uma condição especial pra você que quer adquirir esse modelo aqui da G-Shock. Beleza? Esse modelo aqui da Cássio. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos lá. Vamos pras especificações, né? Esse modelo aqui, ele é todo de borracha, como você já conhece, né? O G-Shock, ele é todo de borracha. Ele tem o sistema de choque resist, né? Que é aquele resistente a choque, impacto. Então, ele é bem resistente. Tá escrito aqui em cima também. Tem a parte de ajuste aqui. Tem a parte aqui de ligar e desligar o alarme. A luz dele também. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha, olha lá. Ele tem essa parte retroiluminada. Tem um molde aqui, né? Pra acessar as funções. Esse modelo, ele tem calendário, como você pode ver aqui, dia do mês, dia da semana. Você consegue colocar ali, ora, 24 horas ou de 12, 12 horas. Tem cronômetro, tem alarme. Tem tudo aqui que você já sabe que tem em um relógio da Cássio, né? Um relógio G-Shock. Olha, deixa eu virar aqui, ó. O fundo dele é um fundo parafusado, como você pode ver. Essa parte de trás aqui é em aço inoxidável, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Vou só encontrar aqui qual a resistência à água dele, ó. Aqui ele tá falando, né? Que é um fundo de aço. Resistência à água de 20 bar, né? Que é a mesma coisa de 20 ATM ou 200 metros. Então, um relógio bem resistente aí. Uma resistência à água bem alta. Daqui a pouco eu vou pesar ele, medir, colocar no pulso. Mas, já vai pensando aí se você usaria ou não usaria esse modelo. Ó, deixa eu pesar ele aqui. Pra gente ver. É um relógio bem leve, né? Como é de borracha. Ó, 54 gramas. Um relógio realmente que fica bem legal aí pra você usar no dia a dia. Inclusive, eu vou deixar aqui um cupom. O nome desse cupom vai ser CássioLançamento5, né? No caso, o C cedilha é um C só, né? CássioLançamento5. Vai estar aqui embaixo também o nome do cupom. Você acessando o link que tá aqui embaixo, você consegue ter um desconto exclusivo pra lançamento desses relógios lá no site, beleza? Depois você acessa lá. Vamos pra medida aqui também. Olha só. Tô aqui com essa régua hoje. Ó, mas aqui, ó. De diâmetro de caixa, ele tem aproximadamente 44 milímetros, como você pode ver. De altura. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem aproximadamente 14 milímetros de comprimento vertical, que é essa medida daqui até aqui no final. Olha só. Tem aproximadamente 50, 49 milímetros na verdade. E largura de pulseira aqui no topo. Ó, no topo até aqui tem 25 milímetros. E aqui embaixo, na parte mais fina, tem aproximadamente, por aqui, 19 milímetros. 18 milímetros, né? Aproximadamente aqui da pulseira. Vamos colocar ele no pulso aqui agora, pra você ver como é que ele fica no pulso. É um clássico esse relógio, né? Olha isso aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Mas dá uma olhada como é que ele fica. Olha só. E aí, Clocker? Usaria ou não usaria esse modelo? Coloca aí nos comentários, pra gente bater um papo. É bem legal essa interação, né? E se você não for inscrito aqui no canal ainda, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo. E claro, que se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.